Aplausos Ora, boa noite a todos. Este é o rancho típico do Centro Social e Agricultura de São Pedro. Estamos hoje aqui nas festas populares da aldeia de Paio Pires, festas em honra da Nossa Senhora da Anunciada. Ora, eu só queria, pegando as palavras da Dona Basílio, dizer o seguinte, este grupo é um grupo típico em que engloba cinco regiões nos seus trajes. São trajes de Viana, de Agda, de Aguenga, da Maia e de Barcelos. Por isso, vocês veem aqui vários tipos, nós não somos nem de Viana nem da Maia, temos aqui vários, por isso é que é um grupo típico. Portanto, obrigado ao rancho folclórico das Estrelinhas do Sul por nos terem convidado a aqui estar, é com muito prazer que aqui estamos. É muito prazer que também vamos atuar para Paio Pires, para a aldeia Paio Pires. E também não posso deixar de dizer uma coisa, ainda bem que aqui nesta terra, e aí tenho que dar os parabéns à Câmara Municipal, porque a Câmara Municipal fornece e oferece o autocarro para o seu rancho folclórico. Parabéns ao rancho, mas parabéns à Câmara, porque tenha-se cuidado, e nós na Maia não temos. Muito obrigado por os vossos aplausos, que é esta a verdade, a verdade é esta, pura e simples. Nós para virmos aqui fica-nos bastante caro, e hoje a vida não está nada fácil, e para os grupos muito pior. Portanto, vamos começar com... eu vou terminar agora, e vamos então começar a nossa atuação. Vamos dar início à nossa atuação com uma dança de roda, que tem por título Desgarrada. Olha que a Marma está em casa, parece que a gente está na resposta de 9 mil. Eu preciso disso aí, porque o seu homem é a ganhar, mas eu não vou ganhar. Eu vou ficar aí logo a calma. Está bem? Está, está. A churrada para mim. Está. A que não vai subir? Não vai subir. 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 São Pedro, ai, a Pandeira do Entrada. Primeiro pensa-te bem, ai, tu vais-me dar-me as calças, ai, primeiro pensa-te bem. Primeiro pensa-te bem, ai, eu vou-te dar-me as calças, ai, uma bunda também. Primeiro pensa-te bem, ai, eu vou-te dar-me as calças, ai, eu vou-te dar-me as calças. Primeiro pensa-te bem, ai, eu vou-te dar-me as calças, ai, eu vou-te dar-me as calças. Agora, este palco é um bocadinho curto para as nossas danças, torna-se um bocado mais difícil de nós fazermos a atuação, mas vamos fazer o que possíveis para apresentarmos aqui as danças com a maior qualidade possível. Vamos então passar agora para novamente a nossa segunda dança, uma dança com a coluna. Ah, sim, saia da frente. O homemzinho também não sabia, né? O homemzinho também não sabia, né? O homemzinho é tudo isso, mas o homemzinho é tudo isso. O que é isso? 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 O que é isso?